Oi meus amores, tudo bem? A dica de hoje é como você regular o seu balancinho de acordo a matriz. Você sabia que cada matriz você deve regular o seu balancinho? Isso mesmo, tem matriz que você tem que regular até duas vezes. Botões, por exemplo, tem um botão macho e tem um botão fêmea. E cada um tem a sua matriz e toda vez que você for encaixar um desse, você vai ter que regular o seu balancinho para que saia um acabamento bem bacana. Então, primeiro vamos conhecer o balancinho. Essa parte aqui é o cursor de regulagem, aqui tem a numeração com cada milímetro de acordo a cada matriz. Essa aqui é a alavanca, onde você vai estar ajustando para dar pressão. Próxima alavanca tem um buraquinho, um furinho aqui, que é onde você vai estar colocando o óleo para lumbrificar o balancinho. Aqui, ó, é onde você sempre vai estar encaixando as matrizes, aqui é o botão que aperta. A parte superior é onde fica a parte das matrizes parafusadas, aqui em cima. Eu vou estar dando uma dica hoje, usando essa matriz número zero, que é a matriz de ilhose. Ela só precisa regular uma vez. Você vai regular seu balancinho fazendo o seguinte. Então, em primeiro lugar, você vai pegar esse cursor e vai estar girando ele no sentido anti-horário. Até ele chegar aqui no final, ele vai estar alinhando aqui, tá vendo? Finalzinho todo alinhado. Agora, você vai pegar a matriz e vai estar encaixando de acordo com o que ela pede. Encaixa normalmente, tá, gente? Fica aqui, colocando esse do parafuso. Já no finalzinho, depois das matrizes estiverem toda encaixadas e ele está alinhado, você vai pegar aqui a alavanca do balancinho e trazê-la para frente até o final, empurrando a matriz. Isso mesmo. Como se você já estivesse encaixando já o ilhose ou o botão, né? De acordo com a matriz que você estiver usando. Segura aqui a alavanca. Você vai pegar o cursor e vai retornar ele no sentido horário até ele chegar aqui no final. Aproveite e já inscreva em nosso canal. Deixa seu joinha, sua dica, para que a gente possa estar trazendo mais novidades e conteúdos relacionados aí à costura. Pronto, agora que chegou aqui no final, pode olhar aqui, ele encostou todo aqui, né? Você vai soltar a alavanca e a sua matriz está pronta para ser usada. Beijos e axê! Tchau! Tchau!